Caminhei sozinho pela rua Falei com a tristeza e com a lua Sei então, sou sofrada me atender Parei sem louco e dar me atender Seu guarda, eu não sou vangabuta, eu não sou telecrente Sou um cara carente, eu dormi na cara Pensando nela Seu guarda, seja meu amigo Me mata, me prenda Mas me faça assim comigo Mas não me deixe ficar sem ela Excelente! O senhor bebeu um pouquinho hoje? Bebeu um pouquinho? Não, um pouquinho Bebeu muito? Bastante Bastante? Bastante Tá bom, tem que controlar, viu? Pode dirigir embriagado não, tá? Isso não dá certo